Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que minhas plantas estão sentindo. É pouquinha planta mesmo, mas estão sentindo e tá morrendo tudo. Já morreu quase tudo pela seca, muito, muito seco mesmo. Não chove, o tempo forma assim, chuva, mas faz mais de dois meses que não chove aqui. Já tá faltando até água na rua. Eles estão desligando a água da rua um dia, se um dia não, pra revezar a água aqui, ó. Ó, pra vocês verem a minha cebolinha, vou ter que mudar ela de cachotinho, porque esse cachotinho aqui já apodreceu e ela tá bem ressecada. Eu coloquei ela dentro de uma vasilha com água, ela voltou um pouquinho, daí eu vou mudar ela de lugar, pra modo de eu poder ver se eu consigo salvar ela, molhando ela diferente. Eu tava falando pra vocês, aqui eu vou colocar dentro de uma outra vasilha, pra mim molhar ela, eu tô deixando enxugar um pouquinho aqui, porque eu deixei ela dentro de uma vasilha com água e ela voltou. Mas só que tá tudo assim, seco, ó. Tá morrendo tudo, ó as abóbora aqui, que jeitão. Tá terra seca, seca mesmo. Aqui eu soltei a água da máquina de lavar roupa pra umedecer um pouco, mas mesmo assim ainda não tá o suficiente. Parece que tá um pouquinho úmido aqui, mas é muito pouquinha coisa. Ó que jeito tá seco. É até o pé de taioba tá morrendo também, o pé de manjerona ali também tava morrendo. Eu soltei a água da... Água da máquina de lavar roupa, pra poder ver se salva. Ó, muito seco mesmo. Se não chover, não sei o que nós vamos fazer não, porque tão desligando a água direto. E as minhas plantinhas aqui também tão molhando com água que eu lavo roupa. Mas não tá bem bonitinha não, ó, pra vocês verem. Muito seco. Até as hortelã que tinha aqui morreu tudo, ó. Tem algumas só que ali no lugar que pegou a água, da onde que eu soltei a água de lavar roupa. Olha aqui o... Perto do pé de figo, as folhas, caiu tudo. Não sei se você vai vingar, não. O pé de inhame lá também tá... Tá murcho. Eu vou ter que apanhar o cano de água da máquina pra soltar aqui. Eu até coloquei essas tábuas aqui pra não ficar muito ressecado o chão, pra não fazer muita poeira. Mas tá feio. Muito, muito seco mesmo. A plantinha que a Dalvana plantou aqui, eu tenho que apanhar água nela também, porque secou aqui, ó. A Dalvana plantou e esqueceu da água aqui. Ó, meu pé de flor daqui também tá morrendo, ó. Tudo seco. Só a samambaia que tá bonitinha ali, porque ela é do seco mesmo. Eu peguei ela no meio da mata, né. Mas tá tudo feio, ó, pra vocês verem. Tá um pó, um pó, um pó mesmo. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Deixa aí nos comentários, na região dos seis, também tá faltando chuva. E aqui a água da rua também. Um dia sim, um dia não. Tão desligando. Se tiver aí, conta aí pra mim, que eu vou ficar contente de saber que vocês estão interagindo comigo aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.